Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender mais uma aulinha hoje. Hoje eu vou aprender como dizer eu estou com sede em japonês, tá ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz isso no japonês. Vamos lá então, pessoal. Vou dar uma olhadinha na tela. Nodoga kawakimashita. Nodoga kawakimashita. É o que significa. Vamos ver como é que funciona essa visão cultural deles, exatamente, né? Como a gente viu lá, como eu estou faminto no japonês. E vamos então acompanhar até onde nós chegamos. Como é que nós vamos chegar nesse item aí? Vamos acompanhar primeiro. Bem, primeiro nós temos que saber que quando alguém diz que está com sede, é preciso que o tema seja relacionado com bebidas. Então vamos analisar de novo, né? Você sabe que a língua tem mais de uma palavra, pode dizer a mesma coisa. Vamos considerar a palavra bebida como essa aqui. Inryo. Inryo. Nós temos aí um senhor tomando alguma coisinha, uma bebidinha, um aperitivo, um suco. Então, vamos saber como é que é o verbo beber no japonês? O verbo beber no japonês é o verbo do primeiro grupo. Então vamos ver depois, primeiro grupo, segundo grupo, né? Os verbos irregulares. Vamos ver isso em nossas próximas aulas. Então, o verbo do primeiro grupo são os verbos que geralmente terminam na letra U. NOMO. NOMO. Quando acontece isso, você, quando vai conjugar esse verbo, você transforma esse U em I. É o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a palavrinha com I atrás, o verbo com I atrás. Aí você coloca o sujeito. Aí nós temos aqui, poderíamos considerar como se fosse o nosso radical no português, né? E é isso, nós colocamos a forma MASU, MASU, que quando você pronuncia junto, você não pronuncia esse U. NOMIMASU, NOMIMASU. Esta forma está feita com a conjugação aqui, ó. É assim que a gente conjuga. A gente só vai trocar o sujeito aqui na frente, ó. Isso aqui é o verbo no japonês. Então, se você colocar, por exemplo, eu bebo, você vai dizer WATASHIWA NOMIMASU. WATASHIWA NOMIMASU. OK? NOMIMASU. Então, aí se você quiser dizer, por exemplo, que eu tomo alguma coisa, já viram, né? Já viram nas outras aulas, que quando você tem um objeto direto, você tem a posposição O. Vai indicar que é um objeto direto, né? Que está sofrendo a ação. Então, você vai colocar... REMONEDO NOMIMASU. REMONEDO NOMIMASU. E veio da palavrinha limonada, né? REMONEDO NOMIMASU. LAMONEDE. LAMONEDE. É a influência do inglês de novo, né? LAMONEDE. Aí nós temos aqui, REMONEDO NOMIMASU. E o sujeito, eu, está com a posposição, né? De tema. Então, WATASHIWA REMONEDO NOMIMASU. Eu tomo limonada. Então, se esqueça que no japonês o verbo, ele termina a frase, né? Ele vai para o final. Nós, no português, nós dizemos, eu tomo limonada. No japonês, eu digo, eu, limonada, tomo. Ok? Então, não se esqueça que essa expressão, MASS, é apenas a proposição para indicar que o verbo está na forma de conjocação. Tá ok? Não tem uma tradução aqui porque o verbo é apenas NOMIM. Ok? Então, vamos em frente. Vamos em frente, então, pessoal. Se eu quiser dizer, eu quero beber. Como é que eu digo isso em japonês? Se você quiser dizer, eu quero beber, eu acrescento a partícula TAI. TAI DESU. TAI DESU. O TAI significa querer e o DES é o verbo ser ou estar, esse é o estou desejoso de beber, né? Você faz a montagem aqui, essa junção desses dois palavrinhos forma o verbo querer. Aí você usa esse TAI na parte do radical do verbo, né? Você pega o verbo NOMIM e aí você acrescenta o TAI atrás. NOMIM TAIDAS. Então, como é que eu digo, eu quero beber água? NO JAPONÊS eu digo, o ATACHUA MISU-O NOMITAIDAS. O ATACHUA MISU-O NOMITAIDAS. Ok? MISU-O. Tá com a expressão aqui, com a exposição de objeto direto, que eu bebo a água, tá sofrendo a ação, você colocou o atrás. É a exposição de objeto direto. E MISU significa água. EU, tá com a exposição de tema, né? O ATACHUA MISU-O NOMITAIDAS. EU, EU, QUERO. BEBER ÁGUA. O ATACHUA MISU-O NOMITAIDAS. Ok? Bom, então, vamos analisar agora outra forma de dizer a bebida no japonês. Então, ele pode dizer... NOMIMONO. 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 Que significa também a palavra bebida. KONO NOMIMONO. NOMIMONO. Significa esta bebida. KONO. NOMIMONO. Esta bebida. Você coloca a partícula K. Pra gente ver que a gente foi de sujeito. Que tá especificando o sujeito, né? E aí, você coloca a palavra delicioso. Geralmente, os adjetivos, os principais adjetivos no japonês, eles terminam, tem a terminação I. Vamos ver também depois os adjetivos. Então, OISHI significa gostoso. E essa partícula SO é uma forma de dizer que parece gostoso, né? Então, não é uma função verbal, mas ele dá a indica, é uma posposição aqui, que dá a impressão, que seria o correspondente ao nosso português de parece que esta bebida é gostosa. Então, isso aqui poderia ser parece que esta bebida é gostosa. KONO NOMIMONO GA OISHI SAU KONO NOMIMONO GA OISHI SAU OK? E aí, eu vou dizer, tá gostosa, parece gostosa, então eu quero beber. KONO NOMIMONO GA OISHI SAU NOMITAI DESU Eu quero beber. Parece gostosa, eu quero beber. Então, aí eu quero beber porque eu tô com sede. Como é que eu digo estudar com sede no japonês? Então, isso aqui, ó. NODO GA KAWAKIMASHITA NODO GA KAWAKIMASHITA Na verdade, assim como nós vimos também no Eu Estou Faminto no japonês, no Eu Estou Com Sede, geralmente não diz Eu Estou Com Sede, né? A gente diz o seguinte, NODO, NODO significa garganta e KAWAKU, KAWAKU é o verbo que a gente poderia dizer secar, secar, né? E o MASHITA, que significa que está no passado. É a forma de conjugação do passado. Então, na verdade, o que eles querem dizer é a minha garganta secou. A minha garganta secou. Essa é a ideia de Eu Estou Com Sede no japonês, ok? NODO GA KAWAKIMASHITA Aí você pode também, isso tudo que é evidentemente, né? É, forma uma função verbal. Isso é um composto que for uma função verbal. Aí você pode colocar o sujeito Eu na frente, que não é comum. Não é comum. E se você quiser, você pode dizer, né? Eu Estou Com Sede. BATASHUA NODO GA KAWAKIMASHITA Que significa minha garganta secou, alguma coisa assim, né? É a forma cultural deles de falar. NODO GA KAWAKIMASHITA BATASHUA NODO GA KAWAKIMASHITA É muito difícil colocar o sujeito Eu na frente. Geralmente não ser o lado, tá ok? Geralmente é assim que se usa, sem o sujeito. Geralmente, quando você não fala nada, não bota o sujeito, porque está se referindo a você mesmo. Tá ok? Então, NODO GA KAWAKIMASHITA TUMETAI MISO NOMITAI DESU TUMETAI MISO NOMITAI DESU Significa gelado, frio. Água gelada. Beber água gelada. Eu quero beber água gelada. TUMETAI MISO NOMITAI DESU Você veja aqui, geralmente você coloca Eu quero beber, né? Se você quiser, você pode colocar. Depois nós temos aqui, na outra página, uma expressão interessante para a gente enfatizar. Se você disser NODO GA KAWAKIMASHITA Eu estou com sede. Se você quiser, você pode continuar a frase usando uma conjunção. DAKARA TUMETAI BIRU WONOMIMASU Você pode dizer também NOMITAI DESU Eu quero beber. Então, eu estou com sede. Por isso, DAKARA DAKARA Por isso, por isso eu vou beber uma cerveja. Porque essa expressão, MAS, ela pode ser usada para o presente e também tem uma certa ideia de futuro, né? Especialmente nesse contexto aqui. NUNDA GA KAWAKIMASHITA DAKARA TUMETAI BIRU WONOMIMASU Eu estou com sede. Por isso, eu vou beber uma cerveja gelada. Aí, de novo, eu não vou querer que... Não vai tomar minha cerveja? Então, eu vou perguntar... Onde você vai tomar cerveja, então? Você vai aonde para tomar cerveja? Qual é a pergunta que você faz nesse caso? Você vai dizer assim... DOKUNI DOKUNI Onde? NOMINI Para beber DOKUNI NOMINI IKIMASUKA IKIMASUKA Significa o verbo IR. Você sabe que o KA é uma partícula de pergunta. Então, não precisa ter esse ponto de interrogação aqui atrás. Realmente, não se usa. Não se usa esse ponto de interrogação aqui atrás porque o próprio KA já é o suficiente. Já está indicando que é uma pergunta. Ok? Então, DOKUNI NOMINI IKIMASUKA Onde você vai para beber essa cerveja que você quer ir? Então, DOKUNI Significa onde? NOMINI Para beber IKIMASUKA Vai. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha também no vídeo sobre... Você está com fome, né? Que é uma repetição desse sistema que nós estamos vendo aqui agora, dessas estruturas, né? DOKUNI NOMINI IKIMASUKA Onde é que você vai beber? Essa cerveja? Essa expressão aqui, de novo, veio do inglês, né? SNACKBAR SNACKBAR É uma expressão que veio do inglês que significa SNACKBAR SNACKBAR Significa lanchonete, algum barzinho que fica aberto, ok? Então, vem da palavrinha SNACKBAR do inglês. IMA SNACKBAR 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 IKIMASU IMA SNACKBAR 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 IKIMASU Aí a pessoa diz WATASHIMO IKIMASU MATASHIMO IKIMASU Eu também vou MATASHIMO IKIMASU OK? Muito bem, pessoal. Então, vamos ver de novo aqui, vou dar um geral. Vamos lá, então. Então, a pessoa diz assim NUDOGA KAWAKIMASHITA Eu estou com sede. DAKARA TSUMETA IBIRO O NOMIMASU Por isso, eu vou tomar uma cerveja gelada. Aí a pessoa pergunta DOKUNI NOMI NI IKIMASU KA DOKUNI NOMI NI IKIMASU KA Onde que você vai para tomar? Onde você vai beber isso? Onde você vai beber essa cerveja? DOKUNI NOMI NI IKIMASU KA Onde que você vai beber? IMA SINAKUBA NI IKIMASU IMA SINAKUBA NI IKIMASU MATASHIMO IKIMASU Então, eu vou também, ok? Eu vou também. MATASHIMO IKIMASU OK, pessoal? Então, não se esqueçam de fazer a revisão sobre esse assunto, né? Nós aprendemos, então, como é que você diz Eu estou com sede em japonês, né? OK? Noda ga kawakimashita ka? Você está com sede? Eu acho que você está com sede com sede, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.